Depois eu queimo a luz, aí minha mãe co... E fala aí rapaziada, eu sou o Ti, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês aqui a algumas cidades de Portugal. Eu pedi pra vocês mandarem essas cidades lá no meu Instagram, então caso você não me siga no Instagram... Você perdeu, mano. Tô brincando, só você seguir aí, quando eu fizer um outro vídeo desse tipo aqui, você vai conseguir participar e também mandar sua sugestão lá. Então eu pedi no meu Instagram lá pra vocês mandarem cidades. Cara, tiveram muitas cidades, muitas mesmo. Tipo assim, uma cidade só. Então pra não ficar um vídeo de uma hora aqui, porque se eu fosse pra trazer todas as cidades que vocês mandaram, eu ia ter um vídeo aqui de, vamos lá, uma hora, duas horas, no mínimo. Então pra não ficar um vídeo gigantesco e não dar pra mim dar atenção pra todas as cidades, eu separei cinco cidades pra gente reagir. Então eu vou separar esse vídeo aqui em duas partes, tá? Se vocês curtirem, então deixa bastante like aí, compartilhar, bastante comentário. Então comenta qualquer coisa, comenta se sua cidade apareceu ou se não apareceu, qual que é a sua cidade, tá? Pra mim trazer numa parte dois. Então se tiver um feedback bacana, bastante like, comentário, eu trago uma parte dois com mais cidades ainda, tá? E se tiver mais aí eu trago três, quatro, vocês entenderam. Lembrando que todos os vídeos que a gente vai reagir, vai estar o link na descrição, todos os créditos aos criadores aí. E vamos começar porque tem bastante cidade, mano. Então vamos começar pela cidade de Viana do Castelo, do canal 360 Portugal, fotografia e vídeo aéreo. Cara, vou deixar o link do canal aí na descrição, todos os créditos a ele, porque pelo visto o trabalho do cara é sensacional. Do cara, da mulher, não sei quem que é o dono do canal, mas pelo visto é muito foda. O vídeo tem 14 minutos, eu não vou reagir a tudo isso, eu vou reagir a uns 2, 3 minutos de cada vídeo. Só pra gente ter um pouco de noção da cidade, tá? Então vamos lá, 3, 2, 1 e gol. Deixa eu colocar essa assim, ó. Aí, melhor. Eu vou trocar a música que tá rolando aí no vídeo, eu vou colocar outra música que tem direito autoral, tá? Frente Ribeirinha. Nossa. Olha, aquela... Que que é ideia? Biblioteca Municipal? Praça da Liberdade. Ah, sim, eu acho muito bonita essas casinhas em Portugal. Olha isso, mano. Vocês tinham me explicado em um outro vídeo o porquê das casas serem brancas. Eu acho que é por causa do calor, o negócio é assim. Algo desse tipo, eu não lembro, mas... A maioria das casinhas é tudo branca ali, ó. É muito bonitinho esses prédinhos, né, velho? Olha, um barcão ali no meio, ó, um navio. Navio Hospital de Apoio à Frota Pequena. Ó, o navio Hospital, caraca. É, tem tipo um porto aí, né, ó. Quer a biblioteca? É a biblioteca. Essa água aí tá meio suja, né? Tô brincando. Galera, não liguem, tá? Eu fico brincando. O edifício apoiado permite transparência para um... Com o centro histórico. Para com o centro histórico. Entendi. Não sou muito bom em leitura, não, né? Acontece. Ah, tem tipo um arquibancadazinho ali, ó. Da hora. E aí, vamos mostrar mais coisas aqui. Eu quero... Que eu tenho... Né? Aqui o tempo é curto. Visto do interior, os grandes vãos funcionam como molduras da paisagem. Bacana, cara. Tá mostrando mais a biblioteca ali, né, da cidade. Eu acho que vai mudar um pouco para a vista aérea, né? Que eu tinha visto aqui. A motoca ali também faz parte da biblioteca. Nossa, eu acho muito bonita essas imagens de drone, velho. Que maravilha. Olha, que lindo, mano. Cara, como muda. Tipo, como é legal a escultura, né? De cada país, né? Cada país tem o seu jeitinho, né, velho. Vai ser muito... Tipo assim, para a galera do Portugal vai ser muito normal. Porque vocês vivem aí, né? Mas deve ser muito gostoso andar aí no meio dessas casas. Nossa, deve ser muito hora. Centro histórico. Olha, tem uma montanha lá atrás. Tem um castelo em cima da montanha? Não sei. Acho que tem, né? O castelo... É, Viana do castelo. Tem um castelo ali, né? O que quer dizer aí? Eu não vi o nome. Capela do santo Cristo. Túmulo de João Álvares Fagundes. Pioneiro? Não deu para ler, não deu para ler. Nossa, que linda, velho. Olha por dentro. Olha que maravilha. Mano, olha. Vocês vão achar que é bobeira, mas... Cara, eu acho muito da hora. Tiago, são só telhados? Sim. São só telhados que eu acho bonito. Olha essa pontezinha ali. Meu Deus, que maravilha, senhor. Nossa, vou parar até... Vou parar por aqui, rapaziada. Ah, ele vai andar um pouco pelo rio, ó. Nossa, que da hora, mano. Tá. Galera, eu vou parar por aqui. Antes que alguém fale assim... Ah, ti, você viu um pouco da cidade? Eu sei. Não dá para mim... Galera, infelizmente, não tem como eu ver todas as cidades, a cidade inteira, em 20 minutos de vídeo. Não tem como eu fazer isso, tá? Então, assim... Como eu falei, essa é a parte 1. Se vocês curtirem, tiver bastante pedido, eu trago uma parte 2, parte 3. Eu até posso repetir a cidade aqui. Então, fiquem tranquilos, tá? Mas, cara, a Viana é muito bonita, mano. A Viana é muito bonita. Esse rio passando no meio ali. Caraca. Essa pontezinha é muito top, velho. Lembrando que o link do vídeo vai estar na descrição. Agora, vamos conhecer um pouco de Setúbal. Setúbal. Setúbal, né? É assim que fala, né? Setúbal. Setúbal. É esse daí. Vai ser o vídeo do próprio canal do município de Setúbal. O canal, né? Que está com o vídeo. E o vídeo tem 3 minutos e pouquinho. Então, vamos ver. 3, 2, 1 e... Gol. Lembrando que eu vou trocar todas as músicas, tá? Vou colocar uma música minha aí mesmo. Só que eu não tenho direito ao doral. Eu acho que vai mostrar mais a cidade. Eu estou mostrando muito a biblioteca, né? Mas tá bom. Nossa, mano. Eu não moro no litoral do Brasil. Então, pra mim, cara, mar, praia é algo lindo demais. Porque eu não moro no litoral, né? Eu não vejo isso todo dia. Se eu morasse, provavelmente eu ia ficar... É, normal. E minha cidade é pequena aqui. É no interior do estado de São Paulo. Então, tem coisa que pra mim eu fico bem pressionado. Ah! Carrinho ali, galera. Viajando atrás. Olha a praça, que bonita. Ah, mulher com uma venda? Deve ter algum significado muito foda isso daí. Mas não vou... Não sei, não. Restaurantezinhas. Alberto. Nossa, que gostoso. Parar ali pra tomar uma cervejinha. Hum... Ah, eu quero. É, um vídeo sobre a cidade, né? Setúbal. É uma cidade grande em Portugal, né? Casa da Bahia. Da Baia? Casa da Baia ou da Baia? É Baia, né? Deve ser. Olha, uma feira. Golfinhos. Faz parte da cidade. Câmera lenta no golfinho. Tô brincando, tá, galera? Tô brincando, rapaziada. Olha isso, cara. Olha a prainha ali, que bonita. Pessoalzinho anda de bike. Olha, cara, que vista. As montanhas ali atrás. Nossa, irmão. Que... O melhor deste mundo é o nome do vídeo, né? Agora que eu vi. Muito... Mano, que da hora, velho. O ruim é que se eu for pra Portugal... O ruim é isso. Porque se eu for pra Portugal, eu vou querer conhecer todas as cidades. Aí não tem como, né, velho? Não tem como. Apesar de ser pequeno. Apesar de ser pequeno, dá pra viajar bastante, mas ainda assim, é difícil. Olha que dá... Nossa, irmão. O que que é isso? É um castelinho, né? Pelo visto. Nossa... Olha, dá vontade de ficar ali uma paz, mano. Uma tranquilidade, né? Ai, cara... Como eu queria morar numa cidade assim, velho? Num litoral... Uma cidade que não é grande, sabe? Tranquila. Cara, muito bom, velho. Muito bom. Eu não sei o que que é isso. Olha os barquinhos lá atrás, ó. As lanchinhas. O que que é? Negócio de água doce? Não, não é. Eu não sei o que que é isso. Pra pescar? Acho que é negócio de pescar, né? Tem uns barquinhos de pesca ali, parece. As casinhas, igual da outra cidade, né? É muito tempo... É muito... A cultura de Portugal nessas casas. Muito da hora. Eita, uma uva caída ali. É uma uva, isso? Sem cor. Olha aí, a cara que linda, velho. Bom, acabou o vídeo. Cara, por enquanto... Viana do Castelo e Setúbal. Perfect, cara. Tá bonito. Antes que alguém fale alguma coisa, Cara, é a minha opinião e é isso, tá? Bom, galera. Agora vamos ver Figueira da Foz. É uma cidade que vocês pediram bastante lá no Instagram. Até fiquei assustado. Bastante comentário. O do canal vai ser o Nelson Patriarca. O link vai estar na descrição. Eu tô dos créditos aí. Ele é um vídeo novo de 2021, de fevereiro, que foi postado. Então vamos lá. O vídeo tem quatro minutos, mas não vamos assistir inteiro, não, tá? Três, dois, um e gol. As casinhas tudo branca, ó. Mais uma cidade no litoral, né? O porto ali. Ó a pontezinha. Ponte Edgar Cardoso. Edgar Cardoso. Nossa. E aquela praia lá no fundo, ó. Energia eólica lá atrás. Nossa, o cara tem uma visão, né, velho? Cara, eu acho muito bonito esses prédinhos, né, velho? Tudo na mesma altura, praticamente, ó. Avenida Foz do Mondego. Mondego. Não sei se eu tô pronunciando certo. O que que é isso daí? Mercado Municipal da Figueira. Mercadinho. Jardim Municipal. Tipo uma pracinha, né? Olha aí. Verdinho. Galera correndo na escada ali. O drone pegou no exato momento. Torre do Relógio. Bem na praia ali. Bandeirinha de Portugal ali em cima? Não sei. Ó o mini... Forte ali, né? Vai ser antiga essa construção, hein? Parece que ele é forte que tem na Bahia ali. Praia. Nossa, o tamanho dessa areia, bicho. Geralmente as prainhas, pelo menos que eu tinha visto até agora em Portugal. Não tô falando que geralmente. Tem muita cidade que tem praia grande, mas... Geralmente a extensão de areia ali é pequena, né? Ali parece ser bem grande. O que é isso? Tratamento de água? Não sei. Salinas, é? Tratamento de água. Os... Eu ia falar as pombas. Eu sei que não é pomba, mas... Dei vontade de falar isso. Nossa, mano. Não consigo ver um vídeo sério. Thiago, pelo amor de Deus. Ó. Fazendo pose ainda pra filmagem. Vai. Muito bonito esses tratamentos de água, né? Núcleo museológico do sal. Lavos. Pelo visto tem bastante espaço ali de tratamento de água, né? Vai ser bastante importante. Nesse quesito a cidade, né? Olha, a gente já viu já. Coliseu Figueirense. Olha, rapaz. Onde tinha as tretas lá. Ou tem tretas ainda. Ou é aquele negócio de touro. Será que é negócio de tourada? Deve ser, né? É vermelho ali, as paredes. Deve ser negócio de tourada, né? Não sei. Comentei, rapaziada. Deve ser negócio de tourada ali. Buarcos. Aí. Rapaz. Nossa, imagina você morar bem ali na... Ah, tô de boa em casa aqui. Vamos pra praia. Vamos tomar uma cervejinha ali na areia. Queria, hein? Ai, eu queria. Bom. Vou deixar o vídeo por aqui, rapaziada. Eu tive quase quatro minutos de vídeo. Deu pra gente conhecer um pouquinho de Figueira. Cara, muito bonito também, velho. Nossa. Como eu falei, é algo normal pra vocês. Mas como não é do meu dia a dia, na cultura daqui. Eu acho muito bonito essas casinhas, esses prédinhos. Tudo quase da mesma altura, sabe? Cara, que... Nossa, deve ser muito gostoso andar ali no meio. Nossa do céu. E por enquanto, tudo cidade litorânea, né? Tudo no litoral. Com praia, tudo... Nossa, mas... Que praia também, né? O tamanho da areia que tinha ali. Tá, a gente viu agora a Figueira da Foz, né? O nome. Agora vamos ver Coimbra. Que é uma cidade que vocês pediram bastante também pra mim ver. Nossa, o vídeo já tem quase... Nossa, tem bastante tempo. Vamos lá. 3, 2, 1 e go. Do canal... Deixa eu ver aqui. Canal 360 de Portugal. De novo ele, tá? Link na descrição aí. Todos os créditos dele. Olha Coimbra, meu irmãozinho. Que bonito também. Não dá... Não dá pra mim saber que cidade eu vou em Portugal. Tudo bonito. Coimbra, essa cidade ainda é um tesouro carregado de histórias. Vamos ver. Porta e torre de Almedina. Nossa, deve ter muita coisa histórica. Vai ter tudo visto, então, né? Olha que gostosinho, cara. Andar nessas ruas. Fronteira entre a parte alta e a parte baixa. Ah. Porta barbaca. Não sei o que é isso. Nossa, cara. Que da hora, velho. Não tem essas coisas aqui, meu irmão. Ai, o maluquinho tocando. É a mesma música? Acho que é, né? É a mesma música. Olha o Almedina. Arco. Ó, comprava as camisetas ali e tal. Uns quadros. Não fuma, rapaz. Você tá fumando ou não? Tá fumando. Não fuma, meu amigo. Para de fumar e olhar pra câmera. As janelinhas. Parece ser muito antiga essas construções, né? Só pelo estilinho, né? Olha, parece que tá num... Aqueles filmes antigos. Ah, música de gipsa. Eu troquei a música dos vídeos, tá? Vocês não vão estar escutando, mas eu tô ouvindo a música original aqui. O que que é isso? Virgem com o menino. É, tô falando. Esses negócios vão ser muito antigos. Tá me dando medo esses caras que ficam encostados na parede ali. Alô, polícia? Outro restaurantezinho. Acho que não daria certo ir pra Portugal, rapaziada. Porque a cada esquina tem um restaurantezinho. E eu queria beber cerveja em todos. Eu ia ficar bêbado em uma hora. Então não vai dar certo. A cidade medieval... Não deu pra ler, tá? Tem a parte baixa e a parte alta da cidade, né? Pelo visto. Pra entender isso. Rapaz, mas se você sair lá de baixo pra subir até lá em cima, pé. Deve cansar também. Cé, velha. Romântica, construíza no início do século... Nossa, é muito antiga, tô falando pra vocês. Dedicada a Maria e Virginis. Virginis. Caraca. Cê tá doido. Cê tá doido. Universidade de Coimbra. Essa daqui é bem conhecida essa universidade, né? Bem famosa. Bom, vou deixar o vídeo por aqui. Depois a gente vê um pouquinho de Coimbra também. Depois a gente vê a universidade. Conhecer um pouco lá de dentro. Pelo visto, é uma cidade muito antiga, né, velho? Tem muita construção antiga também. E aquele temazinho que eu acho lindo de Portugal, como eu já falei, nos outras cidades também, cara. Mara e Virginis. Eu não sei se eu não cheguei a ver se era litoral essa cidade. Acho que é, né? No começo mostra ali. Acho que é litoral também. Deve ser. Bom, e pra finalizar, vamos ver um pouco de Porto, rapaziada. Como eu falei, eu vou dividir esse vídeo em mais partes. Então, na próxima parte, se quiserem que eu veja Lisboa, que é onde a galera mais mora, né? Porto, Lisboa. Tem muita cidade pra gente ver. Viseu. Viseu eu não vi nessa aqui, né? Então, assim, tem muitas cidades pra gente conhecer. Braga também. Braga eu não vi. Vamos com calma. Vai ter parte 2, parte 3. Então, fiquem tranquilos, tá? Vamos ver Porto agora do canal Around the World 4K. O link vai estar na descrição. Todos os créditos a ele também, tá? Vamos lá, então. 3, 2, 1 e go! Olha, o cara andando de barquinho. Ele foi até andar de barquinho, hein? A Porto é linda também, pelo amor de Deus. Tô falando, rapaziada. Não dá. Eu não consigo ir nessas cidades. Tourist Service. Serviço de turismo ali, né? Aí. Andar de carrinho eu ia querer. Essas construções eu acho muito bonito. As igrejas, cara. É, Porto já tem umas casas mais coloridas, né? Uma amarela. Olha lá. Não é tão branco igual as outras cidades que a gente tinha visto. Olha lá. É mais colorida a cidade, né? Tem aqueles bondinhos ali que andam. Eu ainda queria andar de bondinho ainda na minha vida. Nossa, que vista, meu irmão! Ei, tal beijão. Isso aí! Isso aí! Tá errado a hora. É meio-dia agora. Olha o casal tirando fotinha ali do lado da água. Olha a... Ah, cara. Que gostoso. Imagina andar aí no meio. Eu ia ser esse cara em Portugal. Eu ia ser esse cara. Só sentado na pedra ouvindo música. Olha o bondinho. Eu quero andar de bondinho. Olha o bondinho. Nada. Tem muito turista também ali no meio, né? Mais beijos e beijos. Acho que esse câmera é meio tarado também, né? Tô brincando. Vinhos e petiscos. Caraca, velho. Mais uma praia no litoral. Mais uma praia no litoral. Mais uma cidade litorânea, né? No litoral ali, bonito. Olha a igrejinha, velho. Do lado do mar ali, ó. Ah, prainha. Porto em porto, né? Bom, vou dar pausa por aqui pra gente conhecer um pouco mais. Cara, que fantástico. Esse canal é famoso por fazer esses vídeos, né? Mas, galera, que fantástico, velho. O vídeo aqui, bruto, tem mais de meia hora de gravação. Eu vou cortar bastante coisa aí pra vocês. Mas pra vocês terem uma ideia, não dá pra mim fazer um vídeo com todas as cidades de Portugal. Ou reagindo a 10 minutos de cada cidade, não tem como, tá, rapaziada? Se não deu pra ver muito de cada cidade, desculpa. Mas, futuramente, eu trago uma parte 3, parte 4. Eu volto com alguma cidade que vocês queiram que eu veja mais, entendeu? Fiquem tranquilos, rapaziada. Mas, podem ter certeza que eu gostei. Mesmo que feja pouquinho. Mano, eu gostei de cada cidadezinha, velho. Cada cidadezinha tem o seu jeitinho. É... Sua história, né? Sua... Sua peculiaridade... Ah, não sei falar dele. Mas, cada cidade tem o seu jeitinho, né? Cara, Porto, lindo demais. Coimbra, linda demais. Figueira da Foz, linda demais. Viana do Castelo. É... E Setúbal, que foi as 5 cidades que a gente viu. Cara, cada cidadezinha, linda do seu jeito, velho. Que magnífico, mano. Como eu falei, rapaziada, às vezes vocês podem achar bobeira. Vocês falam, não, o Thiago tá forte, Santos. Rapaziada, eu não vivo em Portugal. Eu nunca fui pra Portugal. Eu não moro, tipo, no litoral. Eu moro numa cidade pequena, no estado de São Paulo. Então, assim, às vezes pode ser umas bobeirinhas pra vocês. Mas que, pra mim, eu fico surpreso, cara. Que eu gosto, sabe? Tipo... Então, assim, é minha opinião, minha reação. Tá? Não é forçado, nada aqui. Pode ficar tranquilo. Que não... Tem gente, às vezes, que acha que eu... Não, ah, o Thiago também, vocês... Não, não é, rapaziada. É algo novo pra mim, cara. Eu não vejo isso todo dia. Então, eu me surpreendo, tá? Às vezes que pode parecer pouco, mas eu me surpreendo. Mas é isso, galera. Lembrando, todos os créditos dos vídeos, tudo na descrição. Vão lá dar uma força pra todos os canais, tá? Muito obrigado a todo mundo que mandou lá no Instagram. Caso você não mandou, me siga no Instagram lá que na próxima vez eu vou pedir de novo. E vocês mandem a cidade de vocês, tá? Comenta aí. Se apareceu sua cidade. Se não apareceu, comenta aí qual que é a sua cidade que eu quero saber também, tá? Até o próximo vídeo. Muito obrigado e fui!